olá galera do canal pedro, um novo vídeo aqui sobre caixa de batada mostrando minha máscara, que eu sei que vocês estavam com saudade muito tempo, a última vez que eu mostrei foi quando eu estava mostrando meu material de escola em 2022, então bora voltei aqui gente, e aqui todas as minhas cartas no máximo são 16 ou 14 porque tem 3 aqui que são clones de uma, e segue o exemplo aqui do homenzinho e do outro homenzinho se inscreve e dê o like, a primeira carta que eu fiz foi há um tempo, mais duas semanas atrás, eu fiz porque eu não faço há muito tempo, é carta de batalha então bora pegar, é uma aleatória tá, eu não numerei por ordem de efeito aqui, eu peguei o super maguete, era uma carta apoio e daquelas cartas que são tipo curativo, ela é escura, uma sessenta de PV, PV é ponto de vida, ponto de vida tipo ataque, de tipo planta escura, tipo planta são elementos, não sei, não sei o que elemento, só que ela é tipo rara, é raridade aqui, a gente encontrava e é a segunda carta que eu fiz do jogo aqui, bora pegar essa daqui é o TV, ou TV, ele tem um ataque bug e sangue, que é um bug, é um erro, é um som bugado dá 30 de dano, tem que tirar, esse tem que tirar 3, 2, 1 no dado, esse número daqui é o número que tem que tirar no dado pra conseguir usá-lo, esse ataque aqui aí tem outra coisa dele, que é o TV, paralisa um card do oponente quando você vir é uma bolinha, bolinha com o amarelo, ou só uma bolinha com o número é o número de usabilidade, durabilidade desse ataque, são 2, então só pode usar 2 vezes e o número que tem que tirar é 5, 6, 2 próxima carta, a minha primeira, a C1 esse aqui é o Lato Velho ele tem o choque elétrico, 40 de dano o número que tem que tirar é 6, 3, 1 isso é comum isso é comum porque ele tá com 40 de dano ele tem 150 de PV e é tipo metal é, elemento, não sei essa carta daqui é bombinha foi a quinta carta que eu fiz ele tem um ataque é, bomba pera aqui, deixa eu ajustar ele tem um ataque bomba, dá 80 de dano tem que tirar o número 4, 2, 1 habilidade, ao usar bomba o card bombinha perde 100% de PV então ele auto-se explode é uma habilidade, habilidade é uma coisa que acontece sem você querer ou não então aqui ele é tipo fácil que é menor que do que comum e tem 100 de PV e é tipo fogo porque não é uma bomba, né chapéu enfeitiçado minha carta especial que é colorida e tem um refletizinho aqui ela foi a sexta carta e tem, ela é tipo magia tem 150 de PV chapéu enfeitiçado então vou botar aqui magia negra, 30 de dano tem que tirar o número 3, 2, 1 cartola pegue um card da mão do oponente ele é tipo, você pega uma carta do oponente seu tem que tirar o 6, 3 ou 1 só tem dois usos essa daqui são, aqui é o deixa eu tirar essa daqui esse daqui é a mortezinha ele é mais ou menos uma morte do bem é uma curiosidade não, é uma morte que não quer matar as pessoas pegar uma delas ele tem o golpe fantasma dá zero de dano também paralisa o card atacado por um turno tem 8 usos então, o número que eu tirar é 3, 2, 1 ele é uma carta, tipo, ajuda por isso que não tem dano, zero ele tem outra coisa uma outra ataque, eu sei é, é, é coisa, é, se chama revida pegue uma, um, um card da pilha de descarte mas esse card é descartado ele é tipo, você salva uma carta mas essa aqui é descartada tem pv infinito tipo ajuda e é ultra essa carta aqui agora é, nuvem de cura é, cura 10 de pv de todos os seus cards no campo é tipo, comum e apoio e é a 8ª carta que eu fiz tipo, bem fracasinha essa daqui golem laval foi minha 3ª carta e tem energia brutal maior dano do jogo que é 100 de dano tem que tirar o número 6, 5 ou 4 pra usar esse aqui é uma carta é a única carta que ainda tem que tem que ter ativação use o card pelo poder pra usar esse card vou mostrar pra vocês depois daqui é um tipo terreno tem um tzinho aqui ó, de terreno e é é, a 14ª carta aqui é a sucata dá 20 de pv pra tipo metal igual, tipo o tve e o gato velho esse daqui é a classe uma carta especial que foi a última comum a última clássica clássica são essas aqui essas bordinhas aqui essas bordinhas aqui significa, é o universo que elas são esse aqui é o universo clássico então, ela controla tudo ela tem tapadura que é uma um trocadilho de capadura tapadura quando tem 5 de dano tem que ter o número par esse pezinho aqui de par e tem ela tem um ataque clássico esse card recupera 100 de vida 100 de pv e tem um de utilidade e e e tem 6, 2, 1 para tirar um dado é tipo especial e tem 155 de pv tipo magia pera aqui essa aqui é o infectomelo deixa eu pegar aqui infectomelo habilidade após 2 turnos de ser colocado no campo esse card se multiplica no campo do oponente 3 usos é ultra rara mas mais do que raro só que não é tão quanto especial tem pv 90 e seriam tipo a só que aqui tá como planta esse aqui são as multiplicações dele um clone e tem 3 clones os 3 slots do oponente para botar a carta ó tem um ataque os ataques do oponente atravessam esse card todos eles são atravessáveis ah uma curiosidade pra parar essa contaminação tem que matar o card que tá contaminando pegar o mega ovo alvo ele é um combo junto com o infectomelo um combo muito bom mega ovo alvo fica um tiro tá marcando aqui habilidade ao ser colocado no campo esse card atrai todos os ataques para ele então ele tem 200 pv maior vida e é tipo raro e é tipo comida que é um chapéuzinho aqui não é mais pelotão com o comelo tá acabando já o agente batata é tipo ele ele é tipo comida mas planta comida mas planta é décima primeira carta ai 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 caiu caiu décima primeira carta minha tem um tiro de batata frita 40 de dano você não precisa rodar o dado pra usar ou gire o dado 5 vezes e cada vez que cair um i dará 10 de dano é uma carta da sorte você usa esse aqui que vai ter carondido ou vai dar 50 de dano ou menos esse aqui é tipo comum 90 de pv é mais é planta e comida o mola bot é uma carta de pirata do canal do meu amigo vou deixar aqui no comentário fixado ai o link do canal dele muito bom e também faz cartas espero que eu também mostre essa carta lá é o mola bot tem o laser e dá 40 de dano tem que tirar o número 6 3 4 para conseguir usá-lo então o ataque estica ataca o rei do oponente dando 10 de dano 6 esse aqui é um ataque decisivo você pode usar esse ataque tipo como o rei do oponente o rei é você eu sou o oponente e o rei finge que o amizinho aqui é o rei ele tem 200 de pv e eu tenho 200 de pv quando não tiver nenhum nenhum card na frente do seu card quando você botar você ataca o rei então as que tiver ataca o card entenderam esse aqui é tipo raro 120 de pv e tipo metal e é a primeira terceira carta não décima terceira carta e a penúltima bateria extra cura 60 de pv de tipo metal e é tipo raro apoio e a décima segunda carta a última é a pedra do poder ativa os cards só isso mesmo tipo mágica não é raridade mágica apoio e foi a quarta carta então esse foi o vídeo se inscreve vai passa no canal do Movinho que a gente está voltando a gravar vídeo e vá com Deus tchau tchau tchau